Para falar sobre as ações e os desafios para o mandato, eu recebo aqui no estúdio o novo presidente do CREA Minas Júnior, o técnico em elétrica, Maicon Juan de Souza, que também é estudante de engenharia civil, não é isso, Maicon? Prazer tê-lo aqui, parabéns aí pela eleição. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse seu primeiro encontro com o CREA Minas Júnior, porque também ele foi decisivo para você também, né? Claro, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é sempre um prazer estar falando do CREA Minas Júnior. Bom, eu entrei na Universidade Diamantina, Universidade Federal dos Vários de Kitiona e Mucuri, e estava sentindo falta, no meu segundo ano na universidade, estava sentindo muita falta de ser mais útil, porque estudar, a gente estuda, mas sente falta de fazer uma coisa na prática, né? Então, eu fui atrás procurar eventos, esse tipo de coisa, e encontrei o CREA Minas Júnior através de um amigo. Ele me falou sobre as atividades e depois uma outra amiga me convidou para um circuito de palestras que estava tendo, lá no Oficiado da Prefeitura em Diamantina, e eu fui e participei. Gostei demais, perguntei quando ia ser o processo seletivo, e eles falaram que eu ia ficar sabendo via rede social e site da universidade. Esperei, quando saiu, fui e me candidatei e consegui entrar, graças a Deus. E como eu já tinha uma experiência de trabalho, antes de ter entrado na universidade, conheci algumas pessoas de empresas, já me colocaram como coordenador de estágio, e a partir daí comecei a trabalhar dentro do CREA Minas Júnior, e até o dia de hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coordenação de estágio, porque a gente imagina que esse ponto, o estágio, é uma preocupação do estudante, né? Ele ter esse primeiro contato, ele conseguir, às vezes, uma empresa legal, uma colocação na área que ele gosta. Como é que o CREA Minas Júnior atua nesse segmento de estágio? Sim, nesse quesito de estágio, que é um dos mais importantes, nós temos alguns programas, como tem uma iniciativa do Núcleo de Ouro Branco, que tem a fila de recrutamento, que eles fazem os estandes com as empresas da região, e as empresas se apresentam e apresentam os processos seletivos para estágio, trainee, e essa é uma forma de estar fazendo uma ligação entre os futuros profissionais recém-formados com as grandes empresas e com os melhores profissionais, né? Então, nós trabalhamos muito com isso, procurando estágios e indicando. Temos várias empresas como parceiras em eventos que, às vezes, precisam de algum estagiário, lançam os editais e já nos avisam para nós podermos indicar pessoas para estarem participando desse processo. Como, por exemplo, a Vale, que sempre tem o processo dela, ela já avisa, ela tem uma parceria com o Núcleo Itabira, já avisa o Núcleo, vamos divulgar. Então, faz um trabalho bem bacana e estamos tendo bons resultados com isso. Você estava me dizendo anteriormente sobre Montes Claros também, que já tem uma feira grande lá também, né? Sim, em Montes Claros nós temos o Fórum das Engenharias, que, se eu não me engano, agora vai ser o terceiro ano, vai ser no final de agosto, que vai ser realizado. Estamos aguardando um público de cerca de 1.200 pessoas, porque nos outros anos tivemos um grande público, mas as inscrições acabaram muito rápido, muita gente que queria estar participando ou não pôde, e promove palestras, discussões com políticos, grandes empresários, acerca da economia e da situação do Norte de Minas, né? Esse de Montes Claros é específico em prol do desenvolvimento do Norte de Minas e também tem as visitas técnicas dentro desse simpósio que eles fazem, dentro desse fórum. Eles promovem as visitas técnicas nas empresas de praticamente todas as engenharias que tem ali dos cursos de Montes Claros. E como é que funciona isso? As universidades entram em contato com o CREA Minas, o Júnior, para poder ter um núcleo, para poder participar? Como é que é feita essa ligação entre vocês e também as empresas? Sim, os núcleos, nós já temos núcleos em 45 cidades, estamos abrindo mais um agora em Campo Belo. Nós fazemos um estudo, uma pesquisa de onde tem as universidades, as instituições de ensino superior e de cursos técnicos, dos cursos abrangentes ao sistema com o CREA. Depois desse levantamento, nós vamos analisar a situação da cidade, né? Se tem como montar um núcleo ali. Procuramos algumas pessoas, a maior dificuldade até é essa, porque como em cidades distantes, nós não, às vezes não conhecemos ninguém, então temos que ir atrás, encontrar alguém lá que queira fazer, explicar. E daí, quando conseguimos as pessoas, montamos o núcleo e aí o núcleo fica com a parte de conseguir o apoio da universidade. Aí ele vai atrás da universidade, mas eu já vi casos, a universidade vinha atrás também. Já tem esse assunto. Já ficar sabendo isso, como por exemplo esse núcleo que nós vamos abrir em Campo Belo, a própria universidade já veio atrás para querer saber como vai ser, se é uma parceria formal, se não é, se é só comunicação, só divulgação. Então, a própria universidade já veio atrás para querer saber. Eu acho que essa atitude das universidades, das instituições de ensino virem atrás, já mostra o profissionalismo que o CREA Minas Júnior tem. Uma das metas do CREA, que é valorização profissional, porque vocês já conseguem fazer isso desde o momento da universidade, do nível técnico também, que também é importante estar junto com vocês, até que eles falassem um pouquinho sobre isso. Não, claro, nós tratamos de igual universidades, as instituições de ensino superior e os cursos técnicos, porque ambos fazem parte do sistema com fé, CREA, e ambos precisam, por exemplo, os futuros profissionais estão ali, os discentes, eles só estão estudando. Hoje em dia, para você ser um técnico, para você estar assumindo uma equipe, ou para você ser um engenheiro, você precisa ter um perfil de liderança. E para ter esse perfil de liderança, você precisa fazer alguma coisa para poder começar a surgir esse perfil dentro de você. Então, o CREA Minas Júnior faz esse trabalho da valorização profissional, como eu costumo dizer, o CREA Minas Júnior, ele é o espaço de incremento da formação e valorização profissional. Então, nós trabalhamos com essas atividades em prol desse ponto mesmo. Pois é, agora, e falar em liderança, você agora é o presidente do CREA Minas Júnior, e acredito que tenha muitos desafios, né? Mas aí você vai falar para a gente no próximo bloco, tá certo? Fica aqui com a gente. Então, no próximo bloco, a gente continua o bate-papo com o presidente do CREA Minas Júnior, Maicon Juan de Souza. Não saia daí, a gente volta já. Estamos vivendo um momento histórico. Batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos. Participar, exigir e fiscalizar é muito importante. É isso que o CREA faz. O CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia, da agronomia e das demais áreas tecnológicas. Um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade. Estamos de volta com o programa especial sobre os 15 anos do CREA Minas Júnior. E hoje a gente recebe no estúdio o presidente Maicon Juan de Souza, que é técnico em elétrica e também estudante de engenharia civil, né, Maicon? A gente estava conversando anteriormente sobre os núcleos, né? E eu falei também, você agora como presidente, quer dizer que atuou bem para você, né? Essa questão de liderança e de querer participar, de querer conhecer mais, levar informação. Porque o CREA Minas Júnior tem muito isso, levar informação para muitas universidades, muitos estudantes que às vezes não têm essa... nem sabem como é que o conselho pode ajudar e pode ser tão presente na vida do profissional, né? Isso. Nós temos promovido bastantes eventos, além de, nesses eventos, além de pegar a valorização profissional, né, e também as ações sociais que são em prol da comunidade, temos também eventos que mostram para os futuros profissionais como é o conselho, né? Nós fazemos também essa ponte de ligação. Temos, quando chega no nono período, por exemplo, no décimo de engenharia e também no último período de curso técnico, nós promovemos palestras de registro profissional, onde é falado como funciona o conselho, a importância do conselho dentro da nossa profissão, né? Porque ele briga pelos direitos profissionais, conseguimos passar a conduta das profissões também do conselho. Então, nós temos feito esse trabalho. A importância de ter um conselho forte, né? Isso. É porque um conselho forte fortalece a profissão, né? Então, tem sido muito importante essa parte. E qual que é o seu desafio agora como presidente do CREM do Júnior? Bom, como uma nova função, né, vem muitos desafios. Eu creio que alguns dos desafios são em prol de uma padronização maior do grupo, porque hoje em dia administrar uma empresa já não é tão fácil. e você administrar uma organização que tem mais de 300 pessoas, são distribuídas em 46 cidades, então, às vezes fica meio um pouco complicado de conseguir padronizar tudo, mas nós estamos conseguindo fazer um bom trabalho, deixar o grupo mais coiso e mais profissional ainda do que ele já é, né? E isso até acaba fortalecendo a imagem do CREM na Júnior junto a novas parcerias, né? Que é importante. Isso, muito importante. Nós, além de fazermos essas atividades, nós também apoiamos organizações empreendedoras, como a FEJENG, que é a Federação de Empresas Juniores de Minas Gerais. Então, eu creio que trabalhando em prol de uma padronização, né, esse trabalho já vem sendo feito há dois anos e nós estamos dando continuidade. Eu creio que um outro desafio é dar uma motivação também para os novos núcleos, né, para poderem estar vendo o trabalho dos núcleos que já estão mais consolidados e estar aprendendo também, estar podendo repassar isso para eles, para poderem estar fazendo grandes atividades e também dando subsídios, né, para eles, dando apoio, auxílio em todas as etapas de trabalho deles. E um até desses subsídios que nós vamos dar, estamos elaborando o projeto, já está praticamente pronto, que é o projeto das carteirinhas. Esse projeto, ele vai agregar um banco de dados muito grande para o CREM na Júnior, porque essa carteirinha vai ser distribuída para todos os estudantes de cursos técnicos e de engenharia, agronomia das universidades. Então, já nessa, enquanto você está em sede 100, você está na universidade, você já vai se sentir parte do conselho, porque você já vai ter uma carteirinha do CREM na Júnior, né, e livre de pagar qualquer mensalidade, mas você vai estar lá participando, você vai ter acesso ao banco de dados de estágio, que está sendo elaborado, você vai ter benefícios com os parceiros do CREM na Júnior, então, esse é um dos subsídios, um dos apoios que nós já estamos com o projeto praticamente pronto, que vai ajudar muito os núcleos, né. E o que a gente percebe também é que o CREM na Júnior, né, vocês têm espaço para colocar propostas, para opinarem, né, e isso é muito importante para o jovem que está estudando também, saber que ele pode ser ouvido pelo conselho, né, e pelas autoridades de uma forma geral. Não, claro, o CREM na Júnior tem concedido um espaço muito grande para nós dentro das assembleias, também tem, como por exemplo a SUEA, que tem uma vez por ano, e cada dois anos tem o CNP, então, que é o Congresso Nacional de Profissionais, tem enviado representantes do CREM na Júnior, eu pude estar nos dois últimos anos no Rio Grande do Sul, no Piauí participando, então, nós vemos que nós temos, nós somos ouvidos, a nossa opinião dentro dos projetos para os próximos anos na engenharia, contém a nossa opinião. É significativa. Isso, a nossa opinião é significativa para a elaboração de uma proposta de um projeto, então, isso é muito bom, porque você sabe que você já está brigando pela sua profissão antes mesmo de você ser um profissional, né, então, isso... E como é que tem sido, a gente percebe que hoje o CREM, porque está fazendo 15 anos, né, no início, eu imagino que era uma forma de estruturar essa ideia que é muito bacana, mas hoje o CREM na Júnior já está consolidado, como é que é o retorno das universidades, dos estudantes, você percebe que já existe uma integração maior, o pessoal já fica empolgado mesmo com a atuação do CREM na Júnior, quer participar das palestras, quer estar atuante nisso aí? Não, sim, com o passar dos anos vem aumentando muito essa participação, o CREM na Júnior foi o pioneiro nessa ideia, né, hoje nós temos CREM na Júnior em 22, 23 estados, se não me engano, então, está com participação dentro do Conselho Federal, nós temos representante nacional que está lá também participando, então, eu posso dizer que a cada ano que passa está se consolidando mais ainda, hoje, com 15 anos, o CREM na Júnior é um grupo consolidado, tem atraído os futuros profissionais recém-formados para as atividades, tem tido um grande público em praticamente todos os núcleos, né, principalmente nos núcleos que já são maiores, que já tem mais aquela, que já tem uma comunicação mais forte, então, hoje, nós somos vistos como um grupo profissional e com, posso dizer, com uma moral muito grande, porque dentro das universidades, a própria universidade nos procura quando precisa fazer algum evento e sempre... Então, vocês dão apoio, né, esses eventos? Sim, damos apoio e também prefeituras têm nos apoiado, porque o CREM na Júnior também tem o cunho social, tem feito, ano passado, se não me engano, foram feitas mais de 150 ações sociais dentro dos núcleos, então, apoio em doação de sangue, campanha do agasalho, então, também, nós temos o apoio da comunidade, então, não é só da universidade, não é só da instituição de ensino, então... É uma coisa mais humanizada também, né? Sim, mais humanizada, porque se nós temos o crédito de fazer os trabalhos dentro da universidade, por que não usar isso para a comunidade também, né? Então, aproveitar que nós temos essa visibilidade muito boa e poder estar fazendo uns trabalhos também sociais. E a Faceintech também é um local que vocês apoiam, é um projeto que vocês apoiam muito também, né? Sim, a Faceintech, a Feira de Inovação Tecnológica do CREMinas, tem alcançado um número de inscrições, mais recorde nesse tipo de evento. É uma vitrine mesmo, foi muito bacana a ideia, né? E o CREMina Júnior tem trabalhado apoiando, principalmente, na divulgação, e como é feita essa divulgação? São palestras, apresentação da Faceintech para os coordenadores de curso, para os professores dentro das salas de aula. Isso aí. Olha, muito obrigada pela participação, Maicon, aqui no programa, foi um prazer conversar com você, né? Suas ideias, eu espero que os desafios sejam fáceis de ser cumpridos, e você volta aqui para conversar com a gente mais vezes, trazendo novas novidades aí para a gente. Muito obrigado. Tchau.